Agora prepara, bomba, 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 exclusivo, o funkeira Anitta tá babando por um famoso galã da Moraveira. Hoje você pode chegar que eu tô querendo, você pode até só olhar, mas hoje eu quero bem, aproveita que hoje eu tô querendo, pode chegar e não para. Eu sempre quis ser cantora, sempre quis ser atriz, cantora, apresentadora, sempre quis. Mas... E aparecer, mas é caro você investir nisso, você fazer... E acreditarem nisso, né? Até mesmo pra você mesmo acreditar que vai dar certo. Porque dá medo, porque olha quanta gente aí que quer cantar, olha quanta gente que quer fazer as coisas e não consegue. E eu não tinha condição, minha família não tinha condição de investir pra eu cantar, investir pra eu ser essas coisas. É caro pra caramba. Fazia estágio de administração numa mineradora, acordava às 5 da manhã. E você saía de Rocha Miranda? De Rocha Miranda. Pegava quantos ônibus? Pegava um ônibus até o metrô, o metrô, a integração do ônibus e outro ônibus, eram 4 condições. Acordava às 5 da manhã, ia pra lá, ficava até 4, chegava em casa quase 6 e pouca, 7 horas da noite. Ia pro curso de inglês, ia pra academia, fazia show, acordava em 5 da manhã de dor. Ia pro... é assim. E você ganhava quanto no estágio? Eu ganhava 600 reais, mas aí ganhava alimentação, transporte, todas essas coisas, né? Porque o que eu queria era ser artista, entendeu? Aí quando eu vi a primeira oportunidade, que foi que o Batutinha me descobriu, aí eu liguei pra minha mãe, meu pai falou, você é louca, você é maluca. Minha mãe não, minha mãe falou, ah, minha filha, eu viro até... Sua mãe te apoiava mais? Minha mãe me apoiava mais, aí ela falava, minha filha, eu viro até a faxileira, se não der certo, vambora. Quando é que você decidiu abandonar o MC, a palavra MC do nome? Cara, isso, embora todo mundo fale, não aconteceu. Você não abandonou? Não, quando eu... Posso chamar você de MC? Pode, eu não ligo não, não me incomoda não, de verdade. Quando eu escolhi meu nome, eu botei só a Anitta. Só que quando você canta funk, todo mundo é MC, entendeu? Tudo é MC. O Naldo também, a mesma coisa, era Naldo e Lula, não era MC Naldo e Lula, mas aí cantou funk, o pessoal bota MC. Tinha uma menina que era muito incomodada comigo, mas muito incomodada. Eu não posso falar. Mas ela é conhecida? Não. Se fosse também, você não falaria. Também não falaria. Mas ela era muito incomodada. Era tipo uma perseguição, sabe? Onde a gente ia mostrar o trabalho, ela já tinha passado lá pra falar mal. Eu tava numa boate uma vez com uma amiga, e aí eu tava dançando e tava todo mundo olhando. Aí ela falou pra minha amiga, por que que ela tem que dançar e as pessoas olharem? Aí minha amiga, gente, ela tá dançando, as pessoas tão olhando, as pessoas não podem. Ela vai falar, não, não vou dançar porque as pessoas vão ficar olhando pra mim. Aí ela ficou incomodada e foi embora. Eu peguei e fiz a música. Eu falei, ah, eu já tava fazendo, falando muito sobre homens nas músicas, né? Eu falei, agora eu quero falar de mulher. É invejosa. E aí eu falei da garota. Nós que incomodam expulsões invejosas que ficam de cara quando toca. Você encontrou com ela em algum momento? Eu me encontro e ela me fala, que linda, tá bombando, eu tô, tá lindo o meu trabalho. Eu vou falar pra ela, a música foi descoberada. Fica louca que eu vou falar isso, claro que não. Vai! Solta o som que é pra mim ter dançando, até você vai ficar babando. Arrar o baile pra mim ter dançando, chama a atenção à toa, mas a minha fica louca. Quando eu escrevi, eu falei, gente, essa música vai mudar a nossa carreira. Aí o pessoal falou, não, Anitta, fizeram uma reunião pra me falar que eu não estava sabendo escrever para o Brasil. Quando você apresentou a música, eu falo, ela não foi aprovada de cara, a música? Que era uma música carioca demais, que eles não iam trabalhar a música, eles se trabalhassem ia ser só no Rio de Janeiro. Música que não ia funcionar, não era uma música chiclete, que todo mundo fosse cantar. Jura? Eu falei, gente, então, eu posso eu aqui sozinha fazer um clipe da Show das Poderosas, botar pra tocar só no Rio, já que ela é carioca? Quando a gente fez só pro Rio, começou a ficar em primeiro lugar, Show das Poderosas, e aí as rádios de fora olharam, e aí eles quiseram tocar também fora, e foi começando. Música A fama fez com que a cantada mudasse? A fama fez, hoje em dia chegam muito menos caras em mim, sabia? Por causa da fome. É, porque eles ficam assustados, eu acho, eu acho que é isso, porque eles têm medo. Você tem tipo de homem? Tenho. Qual é o teu tipo? Eu gosto de menino com cara de novinho, eu gosto de gente bem-humorada. Tem que ter cara de novinho, mas tem que ser novinho? Não. Não precisa ser novinho. Não, porque novinho não tem maturidade pra aturar tudo que o meu trabalho encara, entendeu? Um cara bonito, famoso, bonito, é teu tipo, é quebrou-te uma ideia de qual é teu tipo. Olha, vou te falar aqui em cara, que é pra mim o top do top do top do top do top. Você já viu aquele seriado Super Nerd? Música 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 Então, aí tem um que tem o cabelo grande, e tem o outro do cabelo curtinho, lourinho, que é o jean. É uma coisa maravilhosa esse garoto. E a versão nacional? Não tem nenhuma versão nacional, não? Olha, o meu amigo, Caio Castro, é muito gato. É, acho que é um pouco inevitável, né? Música 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 É teu tipo. Mas eu nunca peguei ele. Música Música Ai, para, vai falar que eu é meu tipo, garoto. Música 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 Obrigado.